Luciano Salles Luciano Salles Boa noite Brasil Boa noite Ratinho Oi Luciano Você esquece a boca aqui? Você gravou isso aqui? Eu gravei Eu não consegui enxergar aqui Vem aqui Renata Desculpas Ponto G pronto falei Sofá não quero falar com ela Ponto final o que combina comigo Viva com você por amor Vou cantar Ponte Perigosa Ratinho Pessoal da Cidade Coluna manda um abração Pra você São João E um abraço pra Cidade Paulo Afonso Bahia Galera bonita demais Qual música vai cantar não? Ponte Perigosa O nome dela é Ponte Perigosa Ela ta ai no CD Ponte Perigosa Galera Galera Tem quem quer Cabra animado Galera 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 É o Luciano Salles Ponte do Rio Ponte do Rio Sua Suí Deu um defeito horroroso Eu quero ver passar lá Esse povinho medroso Pra passar naquela ponte Tem que ser muito macho Ela trincou em cima E cedeu embaixo Cedeu embaixo Cedeu embaixo Ela trincou em cima Ela trincou em cima Cedeu embaixo Não foi por causa da chuva que a ponte deu defeito Se a verba foi pouca é desculpa do prefeito Se você passa lá compromisso eu não faço Ela trincou em cima Cedeu embaixo Christian Olha aí Ela trincou em cima Cedeu embaixo Cedeu embaixo Cedeu embaixo Ela que foi em cima, cedeu em baixo Cedeu em baixo, cedeu em baixo Ela que foi em cima, cedeu em baixo